Boa tarde Bem-vindo a todos Estão dando continuidade A nossa reunião de quarta Agora com apresentações do Zé R+. Andressa Estamos com você Vamos só descobrir aqui Como se faz Para passar esse negócio Então meu artigo vai falar Sobre inteligência artificial E ajuda Nas decisões clínicas Da SEP Então vamos lá Para começar o artigo A gente fala um pouquinho da SEP Que é causada por uma Infecção que causa uma resposta Desbalançada Desregulada Possui uma certa morbidade Mas o ponto principal É a alta mortalidade Com isso a gente vai ter A necessidade de preditores De intervenção precoce O manejo Ele é complexo É desafiador Tem Às vezes existe Um alto nível De Vamos dizer assim De experiência Para que você consiga Reconhecer de forma precoce Essa SEP Para poder dar o tratamento Adequado E muito Do manejo Da SEP Ele pode ser feito De forma individual Mas também Ele pode ser feito Através de algoritmos Está aí Incluindo assim Manejo Hemodinâmico Contibiótico precoce Preditorio de mortalidade Com aqueles algoritmos Que a gente tem Que ajudam A guiar o tratamento Então agora Vamos começar A falar Especificamente Da inteligência artificial Então A inteligência artificial Ela foi se desenvolvendo Principalmente A partir de 2012 Quando a gente Teve um avanço Maior Tanto na parte De sistema Sistema De prontuários Sistema Alar Quanto no desenvolvimento Da tecnologia Como uma forma Como num todo Incluindo daí Os algoritmos De machine learning Muitos desses algoritmos Então eles são Baseados Nas análises De dados Importante A gente Entender Que a inteligência Artificial Ela tem por base Ela tem por princípio O mesmo Princípio Da inteligência Humana Que é preciso Ver alguma coisa Entender Como ela funciona Para daí Você Vamos dizer assim Aprender Aquele conceito Então a inteligência Artificial Não é diferente Ela é baseada Nesse mesmo princípio É Para daí Assim Tentar predizer Os exemplos De vida real Vamos dizer assim Então aqui Por exemplo A gente tem Um exemplo De machine learning Então o que acontece A gente tem Os algoritmos Né Esses algoritmos Eles Para serem aplicados Primeiro a gente Pega Um número Específico De dados Um tipo De dados Que são dados Que eles dizem Etiquetados Então São dados Que você já sabe O que que é Eles têm Um perfil Semelhante Eles têm Uma população A ser estudada Então a gente Pega Uma amostra De tudo Que é A amostra Teste Então Isso vai ser Passado Pelo algoritmo O algoritmo Vai entender Isso Vai aprender Como isso Funciona E daí A partir disso Ele vai Fazer um teste E lançar Os resultados Do teste Depois que passou Por isso Por esse teste Daí sim Vai ter A amostra Como um todo Que vai passar Pelo algoritmo Para daí A gente ter lá No final Os resultados Os preditos As predições Então Como que a gente Vai trabalhar Com esses dados Esse algoritmo Ele possui Três Classificações Essa análise Desses dados Ela pode ser Feita de Três Três formas Diferentes Os dados Supervisionados O não Supervisionados Né E O Semi Vamos dizer assim Semi Supervisionados Tá Então O que que são Cada um deles O supervisionado É bem aquele O sistema Que eu dei O exemplo Primeiro O sistema Ele vai ter Os dados Específicos E ele é Programado Treinado A partir De um dado Rotulado Né Bem definido O não Supervisionado A gente Pega Os dados Lá Por exemplo Os pacientes Da UTIX Não importa o que esteja Coloca lá E o algoritmo O sistema Ele vai encontrar Um padrão Entre esses dados Seja lá Que padrão Ou seja Vai encontrar Um padrão Entre eles E o Semi Supervisionado Né Que é aquele Em que a gente Vai ter Uma pequena Quantidade Dos dados Supervisionados E uma grande Quantidade Dos não Supervisionados Estão tudo Juntos O sistema Pega tudo Isso Bota no Algoritmo E faz o padrão Então Tudo de inteligência Artificial Ele vai ser baseado Em algoritmos Números Nessa parte Assim mais Estatística Por isso que Às vezes é um pouquinho Mais difícil De a gente Assimilar Isso Dali Então A gente vai ter O exemplo De Nessa Do de cima A gente vai ter Os dados Supervisionados Né Que aqui a gente Tem essa etiquetinha Que são os dados Do outro lado E daí ele vai passar Pelo algoritmo Vai ver o modelo E vai gerar Novos dados E com os resultados Preditos Né Enquanto que No não supervisionado A gente joga lá A data Joga lá Os dados E daí a gente Vai passar Pelo algoritmo O algoritmo Vai estabelecer O modelo E daí Vai Vai soltar Isso tudo aí Tá Então assim O machine learning Tradicional Quando a gente Tem ele na testa A gente vê Que ele Teve um Uma progressão Um pouco mais lenta Um desenvolvimento Um pouco Ele foi um desenvolvimento Mais arrastado E com certas Limitações Por isso Surgiu O deep learning O que seria isso? Ele é mais complexo Ele é por camadas Então é uma rede neural Que pode ser desenvolvida A partir de um método Supervisionado Ou não supervisionado Então assim Pra gente tentar Entender um pouquinho melhor A diferença entre os dois Eu peguei um Exemplinho ali Do Google Meet A gente pega Esse primeiro A gente vai estar falando Do machine learning Tá Então a gente vai ter As imagens A gente vai ter A descrição De como é O que a gente Tá vendo Isso passa Pelo algoritmo E daí a gente sabe Que é o objeto Perfeito A gente sabe Que é o objeto X Quando a gente pega O deep learning Ele vai fazer Exatamente em camadas Então você coloca Lá a imagem Tipo carro Ele vai analisar O algoritmo Vai analisar Como é Como funciona Vai ver todas as camadas Do que é feito Vai aprender O que é um carro E daí ele vai saber Que aquilo é um carro Não é um caminhão Não é uma bicicleta Tá Então Resumindo até aqui O que a gente tem A gente tem que é Inteligência artificial Que é qualquer técnico Que capacite Uma máquina A imitar A inteligência Humana O que a gente tem De mais utilizado Atualmente É o machine learning Que vão ter Os métodos estatísticos Que vão possibilitar A máquina A aprender a partir Dos dados Sem programação Ou o deep learning Que são as redes Neurais Né Que vão Que tem Múltiplas camadas Que vão Fazer com que Assimirem O conteúdo A partir de símbolos Né A partir dos dados Então Vamos dizer assim O Machine learning É um negócio Que já é mais Dado Mais pronto E o deep learning É algo que o sistema Ele Ele explora um pouco mais Tá Então Ele é mais complexo Então tá bom O artigo Ele é Ele vai fazer Uma meta análise E ele vai fazer Uma revisão É De Artigo Que eu fiz Buscando esse tema Então Como eu fiz Foi feito Uma busca No PubMed Que pegou dados Até 31 Do 1 De 2021 Então Ele buscou Como Machine learning Deep learning Rede neural Ou inteligência artificial Mais Certo Então Foram achados 403 artigos Só que Desses 13 Foram Explosidos Porque Os resumos Não estavam Completos Então Na amostra A gente teve Uma amostra Então Total De 400 Artigos Então Vamos fazer Uma pausa Aqui Porque a gente Precisa ter Uma definição Um pouquinho Melhor Do que seria Uma curva Rock Do que seria O chamado Área abaixo Da curva Para a gente Conseguir Ver a diferença Do que eu vou Falar mais para frente Sobre cada teste Sobre cada teste Específico Cada algoritmo Específico Então Da inteligência artificial Então Aqui a gente Tem nesse gráfico Pacientes Doentes E os pacientes Controle Aí a gente Aplica um teste Para ver O que é doente E o que é saudável Esse teste Quando a gente Aplica Ele vai formar Aqui A curva Rock O que é a curva Rock É quando a gente Tem a especificidade Versus A sensibilidade Do teste Quando No A1 Aqui A gente vai ter Uma maior Maior número De pacientes A gente vai ter Uma maior Sensibilidade E aqui O A3 A gente tem Uma maior Especificidade Tá? Mas o que O que que vai ter De interessante Nisso daqui? O que a gente Precisa saber? A partir dessa curva É feito Um teste É feito Uma nova Contra Um novo Algoritmo E ele vai dar Para a gente Um número Que chama Área Abaixo Da curva Vamos dizer Eles tem Várias traduções Para isso Mas vamos deixar Assim na tradução Mais literal Seria Área Abaixo Da curva Isso Ele dá Um número Para a gente Que é no Norte 1 Que é o que vai dar A acurácia Do teste Né? Então Com isso A gente tem De 0,5 A 0,6 É um teste É péssimo De 0,6 A 0,7 A acurácia É ruim De 0,7 A 0,8 Ele dá Tipo Pobre Aquele Mais ou menos Do 0,8 A 0,9 É o bolo Que seria Excelente Seria o maior Que 0,9 Por que Isso é importante Para a gente Nesse momento Porque todos Os testes Os algoritmos Aplicando A inteligência artificial Eles vão ter Esse valor Esse Esse Alps Vamos dizer assim Que é a área Abaixo da curva E é isso Que vai Ajudar a gente A saber Se aquele Algoritmo Quando foi Aplicado Se ele é Bom ou não E qual É melhor Em relação Ao outro Então Agora Começa A parte Mais Descritiva Onde a gente Vai ter Um monte De Escrivas E um monte De nome Diferente Para a gente Tentar Assimilar O primeiro Modelo Tá O primeiro Modelo Que a gente Vai ter É o Modelo Ele coloca Eu tentei Não traduzir Todo Mas vamos Por que ele É o CDR Que é o Modelo Que usa Sinais E detecta SEPS Em mais ou menos 83% Do caso Então O que Que acontece Ele É um Mecanismo É um Algoritmo De machine Learning Então Ele é Usado Ele é Testado Em uma População Específica Tá Se A gente Pega E coloca Ele Fora Daquela População Específica Ele Já cai Bastante A sua Performance Tá Outro Ponto Negativo É que Ele leva Anos Até que Seja Verificado E consiga Ser Otimizado Esse Mecanismo Esse Algoritmo Então Ele tem Um Alck De 0.78 Então Só voltando Aqui O 0.78 É um Mais ou Menos É um Pobre O outro Que a gente Tem É esse Gru Que é Um Algoritmo Mais Soficificado Ele É um Algoritmo De Deep Learning Então Ele vai Avaliar Sinais Vitais Dados Demográficos Exanos Laboratoriais Para prever A sepsi Em 6 Horas E Quando a gente Olha Ele já Tem um Alto De 0.97 Ele Já Tem Uma Acurácia Muito Maior Um Outro Modelo Que tem No artigo Ele não Não dá Um nome Para isso Tá Ele Só Cita Como Outro Modelo Baseado Ali Com Acuraça Uma Possibilidade Clínica Intervenção Através Da Avaliação De Antibiótico Cultura Baseado No banco De dados De Específicas ETIs Ali Que ele Vai Ter Um ALC De 0.85 Para determinação Detecção De Sepsis Em 3 Hora E Um Outro Modelo Que ele Foi Feito Baseado Através De dados Compartilados De Várias UTIs Então Ele Pega Vários Perfis E Ele Conseguiu Estabelecer Assim Em Tempo Real Vamos Dizer Assim Era O Algoritmo Que você Conseguia Pegar Mais Rápido Em Tempo Real Mesmo Uma Ótima Acuraça Uma Boa Detecção De Sepsis Precoce Em Até 6 Hora Só Que Assim Uma Ótima Acuraça Tal Mas Esse Específico No No Artigo A Gente Não Tem Ótima Ele Só É citado Dizendo Se for Uma Ferramenta Que Conseguiu Trabalhar Em Tempo Real Outro Modelo É Esse LSTM Que é Um Modelo Baseado Em Outro Mecanismo De Inteligência Artificial Esse Menos Utilizado Menos Citado Que Ele Vai Pegar Vários Dados E Assim Não São Dados Com Muita Precisão Então São Vários Dados Com perfis Diferentes Que Eles Podem Não Ser Os Melhores Possíveis Mas Que Quando Eles Estão Analisados Passados Pelo Algoritmo Juntos Caso Um Tenha Uma Fragilidade Maior Os Outros Vão Compensar Então Então Essa Fragilidade Vamos Diz Assim Ela É Minimizada Pelo Análise Feita Em conjunto Que É Um Outro Tipo Que A gente Tem Que Ele Também Não Cita Alto Mas Cita Que Existe Essa Opção Que É Uma Forma De Minimizar A Fragilidade Aqui Eu Sei Que A cabela Ficou Pequena Mas É Só Para Tentar Fazer Uma Dimensão Que Ele Coloca Vários Artigos Tá Que Que São Na Meta Análise E Cada Um Deles Eles Vão Citar Tipos Diferentes De Algoritmos E As Suas Possibilidades Então E o SEO Alto Então A gente Tem Uma Variedade Imensa De Artigos De Artigos E Então O que Eu Estou Falando Aqui O que Eu Vou Falar Para Vocês O que Está Descrito No Artigo São Mais relevantes Tá Mas Para A gente Tomar Noção Que Eles São Vários Vários Artigos Para Tentar Fazer Para Fazer Efeitos Precoces Quando A gente Tenta Falar De Choque Cético Esse É Mais Complicado Ainda É Mais Difícil Ainda Porque Tem Muitos Estudos Que Tentam Desenvolver As Ferramentas Para Ajudar No Diagnóstico Precoce Para Tentar Fazer Esse Diagnóstico Um Ponto Ele Cita Um Algoritmo Que É Bem Complexo Que É Do Estudo Ele É Um Algoritmo Que Ele Passa Por Três Verificações Então Ele É Feita Uma Tripla Checagem Com Essa Tripla Checagem Ele Consegue Um AUC De 0 94 Para Previser O Choque Cético E Isso Depois De Muito Tempo Depois De Muito Estudo Então Assim Não É Um Algoritmo Que A gente Consiga A Usar De De Forma Tão Rotineira Tá Mas É O Mais famoso Com Melhor Acuraça Para A gente Pensar Em Prever Realmente O Choque Cético Porque Ele É Ele Tem Essa Tripla Checagem O Outro O Outro Algoísmo Outro Teste Que Ele Cita É Esse X Bolt Aqui Que Ele Consegue Prever O Choque Cético Com Até Sete Horas De Antecedência O Que É Bem Interessante Para Intervenções Precoces Só Que Ele Também Já Não Cita O Alto Porque Ele Consegue Prever Mas Ele Não Tem Uma Acuraça Tão Boa Assim Esse Outro Também É Um Outro Tipo De Machine Learning Outro Tipo Diferente De Inteligência Artificial Que Ele Pega Um Algoritmo De Vários Locais E Ele Juntando Todos Esses Algoritmos Ele Vai Tentar Na Sua Melhor Hipótese Trazer Um Alto Menor Que 0.8 Só Que Ainda Assim Estando Atrasado No Diagnóstico Do Choque Cético Entre 8 A 12 Hora Então A Gente Vê Que Quando É Para Questão De Choque Cético Mesmo A Inteligência Artificial A Está Muito Longe Ela Ainda Tem Muito Que Se Desenvolver E O Melhor Algoritmo Mesmo Seria Esse Primeiro Que Eu Citei Que Tem Essa Tripla Verificação Só Só Que Também É Algo Que Leva Tempo Né Então Assim É Um Tonto Que Ainda Tem Muito Que Se Desenvolver Quando A gente Pensa No Diagnóstico Através Do Choque Cético E Sobre O Aumento Da Acurácia Então No Diagnóstico De Cético A Gente Tem Esse Artigo Que Ele Cita Que Ele Vai Fazer Uma Correlação Do Diagnóstico De CEP Tentando Trazer Então Esse Diagnóstico Precoce De Todo Que Ele Cita Ele Foi O Único Artigo Que Eu Coloquei Aqui Porque Ele Mostra Sendo Um Pouco Mais Vamos Dizer Assim Significativo Do Ponto De Vista De De Estatística Então O Que Acontece Quando A gente Pensa Em Fazer O Diagnóstico Do CEP A gente Vai Sempre Ficar Pensando Buscando A parte De Disfunções Orgânicas Então Aqui A gente Tem Esse Artigo Que Ele Tenta Justamente A partir Disso Tentar Fazer Esse Diagnóstico Temporal Através De Um Algoritmo De Depilerm Que Vai Avaliar Várias Camadas Várias Estruturas Para E Tentar Previser Um Quadro Mais Precoce Então Esse Foi Um Artigo Que Ele Mostrou Que Usando Esse Algoritmo Ele Conseguiu Fazer O Diagnóstico Mais Precoce Ele Ele Conseguiu Diminuir Tempo De Hospitalização Diminuir Perdas E Também Diminuir Gastos No Sistema De Saúde Então É Um Ele É Bem Eu não Trouxe Exatamente Qual O Algoritmo Aqui Porque Ele É Bem Complexo De Ser Falado Mas Esse É Um Artigo Que Depois Que A gente tiver Mais Curiosidade Vale A Pena Dar Uma Olhada Tá E Um Outro Estudo Que Ele Cita Também Que É Um Teste Um Algoritmo Que Usou 106 Parâmetros E Comparou Com O SOFA E Nesse Estudo Dizendo Esse Algoritmo Ele Mostrou Um Outro De 089 Enquanto O SOFA Que A gente Faz O SOFA Diário Ele Tem Um Outro De 059 Então Que Mostrou Que O Algoritmo Da Inteligência Artificial Com Esses 106 Parâmetros Ele Tem Uma Acurácia Melhor Do Que O Do Sofa Em Questão De Prognóstico Tá Quando A gente Analisa Prognóstico Ele É Principalmente Utilizado A partir De De Flare Porque Ele É Mais Detalhado Então Com Os Algoritmos A gente É Possível Predizer O Prognóstico E Até Permite A Readequação Do Plano Terapêutico Além De Permitir A Abordagem Precoce E A Troca De Esquema Terapêutico O Exemplo Que A gente Tem É Uma Divisão Que Foi Feita Em Pacientes Com Tepsis Internados Na UTI Em Que Ele Pega Pacientes Que Fizeram IRA No Decorrer Dessa Série Tá Então Ele Divide Em Três Subgrupos O Primeiro E Analisa A Questão Da IRA E Mortalidade Em 28 Dias Tá Na Primeira Na Primeiro Subgrupo A gente Tem Uma Mortalidade Baixa Em 28 Dias E Também Uma Necessidade De Diálise Baixa Se A 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 Gente Vai Ter Um Prognóstico 1.9 Vezes Pior E Quando No artigo Que ele Cita É Que Usando Esse Algoítimo A A Capacidade De Prever Esse Prognóstico Do Algoítimo Realmente Foi Muito Boa Uma Coisa Que a 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 Tentar Tentar Prever Evolução Prever Evolução Principalmente Aquele Que o Paciente Vai Tomar Coagulopatia Mais Importante Aquele Que vai Desenvolver Uma CZB Mas Prever O Surgimento Da Coagulopatia Em si Não Tem De Sucesso Falando Então Um Pouquinho Sobre Manejo O Primeiro Item Que a Gente Tem É Fluido Responsividade Tá Os Mecanismos De Machine Learning Usando Eco Cardio Transtorácio Eles Têm Tido Uma Acuraça Para Preser Fluido Responsividade De 0,97 O Que é Muito Bom Inclusive Um Que é Bem Curioso É Que a Administração Através Do Algoritmo Dos Exames Eles Mostraram A Administração De 6 A 10 Lítulos De Flúdio Nas Primeiras 24 Horas Tem Uma Mortalidade É De 30 Dias Menor Do Que a Gente Vê Na Prática Quando A Gente Olha Fazendo Ali as Contas A Coisa Muito Mais Interessante Do Que A Gente Vê Na Prática E Quando Administrado 8 Lítulos De Flúdio Daí A Mortalidade Que A Gente Tem No Algoritmo Ela É Maior Do Que A Gente Tem Na Prática Quando A Gente Pensa Mortalidade Global Quando A Gente Usa Os Algoritmos E Quando A Gente Vê A Mortalidade Dos Bônus A Gente Vê Que O Algoritmo Ele Mostra Uma Mortalidade Muito Menor Do Que A Mortalidade Dos Bônus Da Sepsis Então Que É Um Ponto Que A Precisa Prestar A A Tentão E Quando A A Sobre Etiologia Na Etiologia Esse Algoritmo Estabeleceu Uma Ferramenta Que Ele Faz O Diagnóstico Da Sepsis Na Admissão Do Paciente Ele Logo Seja Preveu Ele Consegue Separar O Que É Sepse Viral Do Que É Sepse Bacteriana E Com Isso Ele Permitiu Menor uso De Antibióticos E Menores Que Salários Quando A gente Pensa Em Antibiótico Daí Alguns Softers Eles Têm Feito Análise Através Do Perfil Dos Pacientes Internados Recentemente Nas UTIs Analisado O Perfil De Resistência E A Tensão De Doses Terapêuticas E Cada Antibiótico E Ele Tem Permitido Com Que As Doses Terapêuticas Que As Doses Antibióticos Administradas Sejam No mínimo A Filipe Para Atingir Nível Terapêutico O Que Diminui Também O Custo Intracialar Então Assim A 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 Discrepância Entre O Que A 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 é a incorporação de enfermeiros no desenvolvimento tecnológico, para ajudar justamente, não só do desenvolvimento mesmo, da tecnologia, quanto a eles terem acesso a isso, o que permitiria um diagnóstico ainda mais precoce do acesso, não ficar tudo na dependência do médico. E, lógico, como é o artigo já desse ano, a gente cita o COVID, né? Na parte de COVID, a gente não tem muita coisa, o que a gente tem é, exemplo de algoritmo como tentativa de início de testes para possíveis tratamentos. Então, ele cita esses dois medicamentos, mas sem dar grandes detalhes, que seriam opções que eram algoritmos que estavam sendo desenvolvidos para testar essas opções terapêuticas. E, na distinção entre o que é realmente teste e o que é circo, existem alguns algoritmos que ainda estão em desenvolvimento na tentativa de buscar a diferenciação através de genes, né, para ver aquela parte mais genética da sexo, das bactérias e tudo mais, mas esses são algoritmos que ainda estão um pouco longe de serem incorporados, bem longe, na verdade, de serem incorporados à prática clínica, porque eles ainda estão bem na fase de teste e alguns vão demorar anos e anos para serem desenvolvidos, testados, validados para poder estar na prática clínica. E um ponto interessante é o uso desses mecanismos, desses algoritmos como simulação, como treinamento para a prática clínica, para reconhecimento do sepsis, para avaliação desses pacientes, manejo, e tudo mais, a partir daí da parte de treino mesmo, de ensino, para treinar os profissionais. E agora uma parte importante para a gente falar ao longo da apresentação de eu prever que nem tudo são flores, vamos dizer assim, que a gente tem uma discrepância entre o que a gente realmente tem e os dados, a estatística, a máquina nossa. Então, um ponto importante é que criar inteligência artificial no sistema de saúde, ele pode contribuir com o médico, mas ele pode receber a capacidade do médico. Como eu disse, para a gente, o mecanismo de inteligência artificial ele é igual ao mecanismo de inteligência humana, ele precisa aprender aquilo, ele precisa ver, entender e aprender. Normalmente, a gente aprende com quem já sabe. Então, precisa de alguém que tenha a capacidade de acompanhar, de treinar, de fazer o desenvolvimento desses algoritmos e sempre supervisionar. Porque qualquer erro do processo tecnológico que envolve saúde, ele pode ter dano para o paciente, que não é algo que a gente queira. E a visão, o reconhecimento que o software tem na situação, ela pode não corresponder à realidade que a gente tem. Então, assim, o mecanismo de inteligência artificial, ele é para ajudar, mas a ideia não é que ele substitua. a gente não está nesse ponto ainda, precisa sempre ali do profissional para acompanhar e supervisionar isso daí. Outra coisa importante também é que esses estudos, lembra dos dados populados, eles são de uma população, eles pegam uma população específica. Quando a gente vai extrapolar, às vezes a população é diferente, a gente perde muito da especificidade do teste. Então, às vezes ele tem que ter feito um novo reconhecimento, um novo treinamento para aquela população específica, o que pode levar mais tempo ainda. E, outro ponto bem importante é que tudo isso envolve tecnologia, envolve investimento, envolve uma rede de dados compatível, um sistema hospitalar de pronto-área compatível, um sistema de internet, um servidor compatível, e nem todo o sistema de saúde, nem todo o hospital está pronto para absorver, para incorporar, para aplicar isso daí. Seja por custo na aquisição do algoritmo, na aquisição da artificial, seja nas estruturas básicas para manutenção e para fazer com que aquilo se a gente for adequado. E aqui a gente tem a nossa inteligência artificial brasileira, que é a Laura, que é o robô Laura, que ficou aí conhecida depois do, que o criador ali teve todo um evento, que perdeu a filha por sempre e criou ali a nossa primeira inteligência artificial brasileira e um dos primeiros, inclusive, que eu estava lendo ali do mundo. e pode parecer um pouco longe, mas não é longe da nossa realidade. É um sistema que está disponível, que eu vi ali no site no nosso Cara das Graças, no Erasto, e eu vi, inclusive, que no HC também tem disponível um robô Laura. Tá? E é isso. Surpreendente, Andressa. Você tirou o leite de pedra mesmo. E parabéns, porque posso perceber que você foi fundo tentando entender e compreender as nuances na estrutura profunda, no deep learning do artigo, não fez só o algoritmo. Muito bem. Acho que eu gosto de trazer essas revisões conceituais com vocês, que fazem mexer um pouquinho a cabeça e a gente sair um pouco do quadradinho, da casinha, e pensando de uma forma um pouquinho mais aberta. CEPSE, ela não é uma doença, ela é uma síndrome e ela não é fácil de ser definida. Tanto é que nós já estamos no CEPSE 3, e cada vez que se tenta publicar um artigo avaliando a sensibilidade e a especificidade da aplicação dos critérios do CEPSE 3 por médicos bem treinados a identificar a CEPSE aplicando os critérios. Quando você compara com a evolução clínica dos doentes 24, 48 horas depois e conserta o diagnóstico, porque várias informações novas são acrescentadas e dá uma sensibilidade e especificidade ao redor de 0,75 a 0,85 mais ou menos de acurácia. A curácia nada mais é do que uma média entre sensibilidade e especificidade, dá uma área sob a curva de aproximadamente 0,8 0,75 para alguns trabalhos 0,85 para outros. Depende um pouquinho do mix de doentes e depende também de quem é que está fazendo o diagnóstico primário. Mas isso só já demonstra que a aplicação consciente treinada por bons médicos dos CEPSE-3, dos critérios atuais, eles não são 100% sensíveis nem 100% específicos. Significa que muitos doentes que vocês acham que não é CEPSE, é CEPSE. E muitos doentes que vocês acham que é CEPSE, não é CEPSE. Mais ou menos, se vocês forem bem treinados, vocês vão estar errando aproximadamente 15 a 20% dos diagnósticos de CEPSE. Tanto para mais quanto para menos. Então, de alguma forma, a gente precisa de auxílio. E o que a Laura acabou demonstrando para o Jackson, ele, um programador, pai da menina, que teve um diagnóstico tardio para ela, porque ela acabou falecendo, mas, muito provavelmente, é a atividade rotineira que a gente tem dentro das unidades de terapia intensiva. Você olhando o caos da Laura, muito provavelmente, muito de nós teria passado despercebido mesmo. E houve uma obsessão por parte dele de desenvolver um método que não é só dele, é nosso, é da comunidade médica, é dos pacientes que estão tendo CEPSE, e é de vários programadores que tentam desenvolver alguma inteligência que possa dar apoio a partir de dados clínicos sem forma, dados clínicos amorfos, que possam ser juntados e dar uma morfologia para esses dados e que possam sugerir de uma forma mais precoce que o doente está desenvolvendo o CEPSE. Não há outro caminho, muito provavelmente, na geração de vocês, vocês vão estar utilizando isso muito frequentemente, cada vez mais nos próximos anos. É só imaginar de que se você for para uma UTI hoje no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, a grande maior parte dos hospitais, hospitais de tamanho médio, todos os hospitais de tamanho grande, têm sistemas de informações clínicas persistentes para os doentes. É como se você tivesse um doente internado dentro da unidade de interação intensiva e todas as informações desse doente estão dentro do pontuário eletrônico. Estão sendo capturados no tempo real. Pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, débito urinário, os leucócitos, a PCR. Então, é só você ir criando, de alguma forma, algoritmos que possam identificar dados isolados que, quando se juntam, aumentam ou diminui a probabilidade de que aquele doente tenha sexo e que alguma intervenção possa ser feita, como, por exemplo, olha a cultura desse doente, faz um desafio de volume, inicia antibiótico e terapia para esse doente. Esse doente com essas características clínicas que estão aqui no pontuário, a melhor escolha de antibiótico para esse doente provavelmente são essas e não aquela que você está pensando. se você prescreve algum antibiótico, ele vai dizer assim, você quer fazer mesmo penicilina cristalina? Não é melhor fazer torgena para esse doente? E assim sucessivamente. Então, nós não estamos lá, ainda os pedaços de informação ainda são muito para um auxílio de diagnóstico, às vezes é um auxílio de diagnóstico, às vezes é um auxílio de tratamento, faço o volume, não faço o volume, faço o órgão vasativo, não faço o órgão vasativo. Você imagina se houvesse uma alça fechada, permanentemente ligada com o ventilador e você tivesse uma dessaturação, tivesse que aumentar a FO2, ele estivesse medindo complacência, o estudante tem que recrutar, aquele doente não tem, esse doente é melhor pronar. Não precisa esperar amanhã do dia seguinte, porque esses doentes complicam durante a noite, durante a madrugada, onde tem uma menor exposição a pessoas inteligentes interpretando dados, esses dados estariam sendo interpretados e analisados e aparecendo na tela do computador o tempo todo. Não é difícil de imaginar um admirável mundo novo desse de que isso vai acabar chegando muito rapidamente e que vai ser uma plataforma de auxílio cada vez maior para a atividade médica, principalmente dentro das unidades de terapia intensiva sem nenhuma dúvida. Acho que é mais esse conceito de que isso está aí, de que vai fazer parte da geração de vocês, a geração que vai vir na sequência já vai aprender em cima disso, não vai se sentir traída. a minha geração, por exemplo, ela não gostava que alguém da Comissão de Controle de Infecção viesse e sugerir um antibiótico para nós. Quando é que já se viu alguém de fora dizer qual é o antibiótico que tem que fazer? A geração de vocês já aceita. A geração que vai vir no futuro vai aceitar a indicação da inteligência artificial sem precisar de ir buscar lá no livrinho qual é a melhor escolha antibiótica qual já está pré-determinada. Ela aceita a certo número maior de vezes do que o médico na beira do leite. Ele só tem que fazer aceita ou não aceita. Só tem que eventualmente cancelar a ordem que foi dada pela inteligência artificial. Esse vai ser certamente toda vez que a gente diz certamente a gente morde a língua mais cedo ou mais tarde. isso vai estar acontecendo de uma forma progressiva. É só fechar a alça e criar bons algoritmos. Imaginando que esse médico inteligente estaria disponível 24 horas por dia para todos os doentes que estivessem ali internos. claro que é mais fácil falar do que fazer as dificuldades que o robô Laura está tendo são enormes não tem grande acurácia. Ele dispara sinais de alerta muito mais frequente do que deveria. Às vezes acaba até irritando o pessoal da área de saúde que tem que ir lá ver uma frequência cardíaca que aumentou para 110 e como você vai ver na verdade o doente recebeu uma visita da família naquela hora ou caiu um copo no chão e fez um barulho recebeu uma unidade de sangue e por causa disso fez febre mas enfim tem perdas e ganhos para esse processo à medida que ele vai aumentando a sua curácia e a área sob a curva vai crescendo esses algoritmos vão sendo cada vez mais interpretados vão ser incorporados desde que haja uma alça fechada isso só é possível se houver uma alimentação constante de dados clínicos dentro desse sistema de informação o que os sistemas de informação clínica já estão disponíveis em grande parte dos hospitais aqui no Brasil menos já possui queria ouvir um pouquinho vocês quem quer fazer alguma pergunta alguma consideração alguma Murilo você está atento Murilo o tempo todo eu acho que esse é um tema bem interessante diferente do cotidiano árido e interessante árido e interessante é sim eu ouvi a primeira vez sobre inteligência artificial num congresso que o apresentador ele comentou sobre uma análise que fizeram que compararam análise de fundo de olho deram para especialistas e deram para uma inteligência artificial eles fizeram um algoritmo que falava determinada pessoa tem hipertensão ou não e os médicos na análise dele deu 50% então eles estavam indicando aleatoriamente e a inteligência artificial conseguiu superior a 90% talvez ainda a gente não tem toda a tecnologia para usar nesse momento algo que realmente vai mudar muito assim o desfecho dos pacientes mas eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso porque é algo que vai vir acredito e que tem a agregar a nossa o nosso pensamento esse algoritmo do fundo de olho se tornou famoso há uns 5 ou 6 anos atrás estou falando de cabeça possivelmente está errado mas uma publicação grande com mais de 50 mil imagens e o e o algoritmo era um algoritmo desses semi-automáticos que vai aprendendo então ele vai tirando foto do fundo de olho alguém dá o diagnóstico esse aqui é o caminho depois descende 500 1.200 6.000 ele vai cada vez refinando melhor e chegou num determinado momento que ele estava autoaprendendo e cada vez se aperfeiçoando mais e se tornando mais acurado do que o diagnóstico do médico que eu fosse fazer fundo de olho hoje eu vou no oftalmologista aqui com o Marco Canto que é meu amigo ele joga uma luz lá bate uma foto no final do olho e sai um relatório isso já não está longe dizem olha o fundo de olho normal tem uma sugestão de 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 neuropatia óptica de hipertensão intracraniana de de diabetes de toxoplasmólico enfim acho que não é difícil a gente imaginar que desde que a gente crie padrões de de apresentação essas essas esses padrões possam ser colocados em algoritmos e servirem de auxílio ao diagnóstico ou decisões terapêuticas porque muitas vezes também a gente até ao longo do dia a gente não vai dando muito valor algumas mudanças sutis talvez a gente está ali pela manhã o paciente está com a frequência basal ele já é 50 de frequência cardíaca e está com uma 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 80 aí a tarde ele está com uma frequência cardíaca de 70 e uma de um pouquinho mais baixo mas o ponto de da tarde não continua normal mas ele não vê essa variação e a noite ele está com 100 de frequência cardíaca e uma de 70 e o ponto de da noite fala ele está normal naquela análise que ele está fazendo ali mas talvez uma análise de tendências ao longo do dia peraí tem alguma coisa de errado se está 50 basal igual está permanecendo em 100 parece que o Rafael comentou do do monitor o hemisfir ele já tem uma análise assim que ele ele já dá um valor preditivo ali se o paciente tem uma tendência maior a ficar hipotenso é eu algum tempo atrás eu não sei se eu contei eu contava sempre uma historinha né do que é deve acontecer com todos vocês que um doente que está na ventilação mecânica agora com covid por exemplo já está cinco dias internado e chega lá pelas quatro cinco horas da tarde tem um médico plantonista da tarde e a enfermeira vem dizer que ele está com 38 de temperatura e ele pede para poder fazer uma nova ele passa o plantão das sete horas mas ele não lembra que aquele doente fez aumento de temperatura durante a noite lá pelas nove horas da noite ele esse doente que estava com 0,4 DFO2 começa a fazer hipoxemia e a fisioterapia aumenta a FO2 para 0,5 depois aumenta a FO2 para 0,6 ela faz isso sozinha durante a noite frequentemente a PIB que estava em 10 ela aumentou para 12 aumentou para 14 lá pelas quatro horas da manhã esse doente fica duas horas sem urinar alguém bate na porta do plantão e diz assim olha o doente do bloco 6 está sem urinar faz um bolinho de 500 ml de solução salina e depois voltou a urinar quem pega o plantão às sete horas da manhã diz assim não esse doente aqui ele fez uma oligura pediu para fazer 500 e voltou a fazer débito urinário ah mas ele fez febre olha veja aqui fez febre o FO2 estava com 0,60 já estava assim antes não não sei porque que virou 0,60 ninguém me avisou nada estava 0,40 ontem agora está 0,60 não tem muita diferença vamos esperar os exames hoje vou fazer um raio-x de tóra o raio-x de tóra que vem pelas 9,10 horas da manhã chega às 9,10 horas da manhã a hora que você vai ver o raio-x geralmente você está em visita multidisciplinar você não vai ver o raio-x às 10 horas mas vai ver o raio-x ao meio-dia aí quando você prescrever o mero-penem ao meio-dia ele provavelmente vai ser feito às 22 horas da noite porque o mero-penem só é feito às 10 horas e depois 12 horas depois às 22 pela enfermagem isso está acontecendo todos os dias nas nossas unidades de terapia em terceiro todos os dias esse doente está com sepsia quase que 12 horas e o antibiótico está entrando atrasado pelo menos 8 horas não estamos falando daqueles doentes que não são vistos com sepsia no apartamento nem aqueles doentes que chegam atrasados no caso de um sistema de saúde pré-hospitalar no Brasil que não é bem desenvolvido estamos falando dos doentes dentro das nossas unidades a gente tem falhas internas mesmo com pessoas inteligentes de alto padrão atendendo esse é fácil de entender que um sistema desse que possa dentro das unidades de terapia intensiva alertar com precocidade de que junta alhos com bugalhos rapidamente febre com o aumento da FO2 com a oligúria esse doente precisava de receber antibiótico antes da coleta de exame e de esperar o resultado do raio-x e assim tudo é isso alguém quer fazer mais alguma pergunta alguma consideração com a oligúria com a oligúria de abeição Obrigado.